Eu sei que esses cara não vão com a minha cara Mas eu sou de vila, filho se acostumam Eu bolo uma velha enquanto ela fome, enquanto ela surta Enquanto ela me encontro na minha quebrada Fazendo a lavagem das notas Chefe do Mastercard, nunca é tarde Nós sabemos que elas gostam, saca da aposta Pede, nós tá chefe, deixa a vida assim como tá Nem aí pra nada, nem aí pra Meninos do dobro, por que não? Espero A ostentação é viver como eu quero A cota já foi dividida Cannabis, amor da minha vida Danar as garotas bandidas, entendem? Um beijoso, rapa fora, se ofende, não aprende, não entende Então, é pra você, mano Eu forço simpatia para os picos Alga de caro se merecido Lá é minha sinais, se destacar Fazer simplicidade e moço olhar Moça de alegria e saliés De Hornet, CBR, C7 Eu tento ser melhor, me compreenda Nós é protagonista dessa cena Se a vida é um jogo, nós domina Jogabilidade que jamais diz Os cadeira é fascinada em bandida Nós apaixonados que são nos onis Fazer o que se ficou apaixonada Pode dar, tá tranquila, só na lata Pensa semana, tu tá agendada A dedo do foi a selecionada Esse ano é férias em Londres Novos horizontes, áres diferentes Dis fussou pra nesquenta, a cabeça tu tá Com os garotos saliente Uma louqueira ou café já filinga E quem prova nuau nunca se arrepende Discutsou pra nesquenta, a cabeça tu tá Com os garotos salientes Esse ano é férias em Londres, novos horizontes, áreas diferentes Com os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Maloqueiro, café, gesto, nato e quem prova no meu nunca se arrepende Com os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Com os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Aê mano, pode pensar que nós tá fraco, então é pra você, moleque Esse, esse jeito, estica, moleque Não forso simpatia para os picos, a alga de caro se merecido Na RMS nasce nessa cara, vai ter simplicidade e moço olhar Mousa de alegria e saliese, de hornet, cbr, sensato Não tem de ser melhor me compreender, mas é protagonista dessa cena Se a vida é um jogo, nós domina Jogabilidade que jamais existe Os cadeiras fascinadas e bandidas Nossa paixona que são os homens Fazer o que esse ficou apaixonado Pode dar, tá tranquilo, só na lata Pesa semana, tu tá agendado A dedo do poha selecionada Esse ano é férias em Londres, novos horizontes, áreas diferentes Com os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Maloqueiro, café, gesto, nato e quem prova no meu nunca se arrepende Que os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Esse ano é férias em Londres, novos horizontes, áreas diferentes Com os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Maloqueiro, café, gesto, nato e quem prova no meu nunca se arrepende Que os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Que os lutopas, não esquenta a cabeça, tu tá Com os garotos salientes Aê mano, pode pensar que nós tá fraco Então, é pra você, moleque Desse jeito, estica, moleque Desse jeito, estica, moleque Desse jeito, iπά- đội Desse jeito, é pra você, moleque Desse jeito, é pra você, chilli pra você. Obrigado.